Esse projeto é muito especial para a gente por se tratar de um edifício modernista do início da década de 50, onde o desejo do arquiteto Adelardo Souza fica muito nítido, principalmente através das fachadas, de estar em linha com os pensamentos modernistas. Porém, internamente a planta ainda se desenvolve de acordo ou muito próximo à cultura da época. Então, você tinha um hall de entrada, você tem área social, área íntima e área de serviço completamente fragmentadas. E o nosso desejo foi unir principalmente as janelas que na fachada são completamente alinhadas e que internamente eram fragmentadas. Então, para que isso acontecesse, a gente precisou inverter a circulação interna do apartamento. Então, a gente cria, onde era o corredor de circulação, uma caixa treta fechada e coloca dentro dessa caixa os banheiros e pousas. E onde eram os quartos, a gente, com as aberturas, consegue integrá-los, todos os ambientes e unir do começo ao fim, fazendo o L lá na suíte de todas as janelas. Um outro detalhe interessante foi a mesa que a gente pensou próxima à janela e no meio do caminho tinha uma coluna. Então, daí veio a solução de prender a mesa na coluna em balanço.